E vamos voltar então a conversar com a Viviane Malman que está sobrevoando ali uma parte do parque de Vila Velha. Viviane, oi, bom dia de novo pra você. Há quanto tempo aí vocês já estão no ar? Quanto tempo dura esse passeio? Cláudia, o passeio no ar dura cerca de 10 minutos e é muito rápido pro balão chegar, ficar nessa altura em que nós estamos. Eu teria, eu imaginaria que eu teria medo aqui de cima, né? Quando eu olhei de baixo, falei, será que eu vou ter coragem? Mas olha, foi bem tranquilo, viu? A cesta onde a gente fica aqui dentro do balão é uma cesta alta, protege bem aí o turista. E por ele ficar amarrado por cordas, né? Um balão com voo estacionário, então ele fica fixo em cima do parque estadual de Vila Velha. Fica um passeio contemplativo, de fato, pra você poder ver as belezas, os encantos aqui dos Campos Gerais, o cenário, esse verde lindo. Conhecer o parque estadual de Vila Velha por um outro ângulo não dá medo. O parque abre daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, fica aberto até as 5 horas da tarde. Neste fim de semana tem condições climáticas pra voo de balão. Então, quem estiver passando aqui por Ponta Grossa, fica o nosso convite aqui, né? Pra parar, conhecer o parque estadual de Vila Velha, vários atrativos, os arenitos, Lagoa Dourada, Funas, fazer um voo, um passeio de balão e contemplar a nossa cidade, as belezas dos Campos Gerais por um outro ângulo. Fiquem, então, com essa imagem linda aqui da nossa cidade, Claudinha. Muito legal, Viviane. Hoje tem um pouco desse nevoeiro, essas nuvens baixas que acabam encobrindo ali os arenitos. Mas, ó, nessa imagem agora que a gente tá vendo mais de perto, parece que já tá dissipando e a gente consegue ver alguma coisa. Acredito que aí nas próximas horas, quem fizer esse passeio vai sim conseguir acompanhar e ter essa bela imagem. Muito legal, né, João? A gente teve hoje o privilégio de voar ali, Vila Velha, esse parque tão bonito aqui do nosso estado. É isso aí. A gente encerra, então, o Bom Dia Sábado de hoje com essa imagem lá do Parque Estadual de Vila Velha pra você, então, ter aí, né, muitas energias pra começar esse seu fim de semana. É isso aí. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.